Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E vocês estavam falando mal do meu transmog, mas agora eu tô bonitão, mano Tá aqui uma vestimenta da horda, tá aqui um cajadão, que eu acho esse cajado muito bonito Não sei, antes que me perguntem, eu não sei onde eu peguei, mas o nome dele, transmogrificado, é Edito de Argus Só jogar aí no WoWhead que vocês vão descobrir também como é que faz pra pegar, beleza? E antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês que são membros aqui do canal Rapaziada, muito obrigado pela força mesmo, obrigado por comparecer nas lives aí A live de ontem foi uma maravilha, tamo junto demais E eu tô aqui pra fazer uma masmorra mítica Salões da Expiação, mais dois aqui E já começo adiantando pra vocês que pra fazer de tanque parece que é de boa pro gável, velho Porque eu demorei tipo 5 segundos, achei a PT, e os cara não são fracos, mano Fraco aqui sou eu, tá ligado? Eu sou um 95, vou tancar E os cara vão, mano, tem o... esse DH aqui é 235, guerreiro 220, o Preach 235 alguma coisa também Mano, os cara tão tudo on fire procurando... não sei porque eles tão fazendo pedrinha-chave mais dois, mano Mas eu como tanque resolvi puxar a rapaziada, né velho? Eu não sou bobo, eu não sou bobo Eu vou tentar fazer aquele spool bonitinho, é bom que a galera vai ter um massivo... eu procurei pegar a galera que tem um dano em área, né Procurei pegar esse cara aqui que, teoricamente, ele vai arregaçar todo mundo E um chamanzão, né, pra dar aquela moral pra nós, aquela cura, deixa eu ver se o pessoal tá vindo aqui Preciso de mais um, os cara tão chegando, o maluco passou Eles tão vindo, eles tão vindo Beleza? E, manos, queria falar pra vocês também, aproveitar esse tempinho que a gente tá esperando aqui na pedra Que eu criei a nossa guild no Área 52, tá? Não tem ninguém online porque a galera provavelmente joga mais à noite Isso aqui eu convidei todo mundo na live de ontem E depois de todo mundo me pedir... todo mundo não, a grande maioria falam nos comentários Ruli, cria uma guild no Área 52 Ruli, vamos jogar tudo junto, junta a galera aí no Área 52 e tudo Tem guild no BR na Área 52 Aí eu falei, velho, vou criar então Mas eu adianto de antemão pra vocês, guys, que eu não sou aquele chefe de guild Que vai promover raid no mítico, essas coisas Porque eu não tenho capacitação pra fazer isso não E aí o que acontece? É, os caras... Aí, os caras tão vindo É... essa guild aqui, a intenção é facilitar vocês se comunicarem, entendeu? Eu vou deixar os avisos ali quando a gente for fazer algum evento do canal Por exemplo, final de semana agora vai ter campeonato de transmog valendo Uma premiação em gold, então eu vou deixar avisado na guild Eu vou fazer um vídeo falando sobre o campeonato de transmog também E... aos pouquinhos, caras... É que agora é bem começo, né? Se vocês colocarem pra buscar aí A guild chama Malditos Peaky Blinders Se liga no nome pesado, velho Se liga no nome pesado A galera já criou char aqui com o nome Tomy Shelby, tá ligado? Criaram uns bagulho... Pali Shelby aqui Tem... nossa, velho, os caras tão... Tão animados, mano A galera gostou muito da ideia E vai dar pra gente fazer uns RPzão, tá ligado? O Tabardo, eu criei um Tabardo Que não tinha preto, não tinha como deixar full black Mas aí eu criei o Tabardo com uma cartola, né? Não tinha uma boina com... com lâmina pra gente poder colocar Eu coloquei uma cartola E... quem sabe aí a gente vai se vestir a caráter E sair andando por Ogrimar Puts, vai ser... vai ser doideira, hein, velho Aí, vamos sumonar o último cara aqui Então, se você colocar aí no buscador Você apertar J É... vier aqui em localizador de guild E colocar Malditos Peaky Blinders E clicar procurar Vai aparecer nós aqui Aí é só invitar Beleza, mano? Aí é só pedir pra entrar Que aí eu aceito vocês ali Um por um One by one Bom, então você pode me mandar mensagem também se eu tiver online Você pode chegar no Instagram Ô, Ruli Aqui Eu tô querendo entrar na sua guild aí Será que tem condições? Aí eu vou falar Tem condições Tem condições Cara, mas eu não sei tancar essa... Essa beleza aqui Eu... na verdade Eu tanco mais a outra, né? Mas, contudo entretanto, todavia Eu acho que a galera vai ter um dano legal A gente vai conseguir atropelar Dá um red... Red check Barra pull Isso aqui é importante Que é bem importante Ahn... Vou dar um pulzinho Só pros caras verem Que nós é profissional Inimigos normais Tem 20% a mais de... Ok Já entrei na forma de urso E, mano Tomara que a gente faça uma boa danja Lembrando que essa aqui é mais 2, né? Então é safe Provavelmente Se... Provavelmente eu vou fazer umas cagadas também Só que, né? Cagadas por cagadas A gente tenta dar uma... Puxando a rapaziada aqui, mano Vamos ver Vamos ver até quanto esse lendário é bom Tá ligado? Pra gente poder... É bom o dano desinterruptinho Aparentemente tá de boa pro cara curar Vou meter um velo férreo aqui Só pra garantir O dano da turma tá bom Então não... Né? Matei o cara que tava lá atrás Cura aí, Xamã Mano, eu já vou fazer o... O pull do Milenic Meteu uns... Uns bagulho defensivo Eu tenho que me concentrar Eu saí da forma de urso Cara, eu... Eu não sei por que Eu saio da forma de urso às vezes, velho Eu aperto o teclado aqui sem querer Aí eu... Aí eu esqueço Não está no bicho Puxei, 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 guerreiro Foi mal, mano Não vi que o agro não estava em mim Tem que ficar de olho na barra, mano É muito... Jogar de tanque é tenso, velho Aqui a gente tem que ficar ligeiro Numas coisas E quando você tá jogando de DPS Você não precisa tanto, tá? E aí, o que acontece, guys? Eu criei a guild e tal E eu pretendo fazer umas morras Com a rapaziada aí Tem muita gente que vai upar char novo Pra poder jogar junto Então... É... Aos pouquinhos a gente vai Entrando nos eixos, né? Deu um fio aqui pra poder dar uma Segurada Aqui a gente vai puxando Aqui não tem como Aqui o dano vem mesmo Deu um interrupt Deixa eu descer aqui, mano Deixa eu... Então vamos ver como é que o... Vamos ver como é que o lendário Tá se saindo Ai, fodeu Vamos, lendário Me dê escudo Me dê escudo, lendarinho O xamanzinho O xamanzinho salvou, hein, velho Muito boa Vou esperar ele dar uma Topada ninhoz aqui Acabou Secou a mana do menino Don't worry Don't worry, child See heaven's got a plan for you Eu tô preto, mano Eu sou vermelho Caraca, mas você tá com Uma poçãozinha de mana Pouca aí, hein, velho Depois fala comigo no PV Que eu te faço umas poções boas Bora Usei uma curinha aqui Pra poder dar uma segurada Vou usar meus CDs Porque... Guerreirão Fúria tá batendo, hein, velho Ah, interrompi o bicho errado Eu acho que não precisa fazer esses bichinhos ali, velho Já tomo 48% Não precisa fazer At all Aí a gente já vem aqui e já faz aqueles ali do meio Só que eu já vou puxar aqui também, ó Já vou puxar ali no canto Vem você também, gárgula Velho férreo Mais um no CD's Tenta juntar pro cara aproveitar o AWE, né Eu não sei se é comum fazer esses pulls assim meio doido Mas como eu tô confiando no dano dos cara Tá ligado? E o xamanzinho eu sei que cura pra porra Bom que a gente já vai matar o boss e já vai... Bom, esse aqui eu acho que é safe Vai andando com ele de pouquinho Ele vai batendo no chão, vai sujando E aí depois a gente vai... Quando ele começar a rotacionar a gente tá bem de boa Se eu vou trazer ele pro lado da porta aqui que... Que a gente vai sair Tô bem de boa de vida O bichão é porradeiro, hein, velho Agora ele vai começar a rotacionar O xamanzinho tá tomando o fear O xamanzinho tava tomando o fear Que eu vi Aqui é meio embaçado, mano Aqui não vai ter como esquipar, não Vai ser doideira Eu vou de boa Porque muito provavelmente eu vou morrer, velho Ué, cadê o healer? Ah, o healer morreu na luta? Entendi, foi nada Eu achei que o xamanzinho tava tomando o fear, velho Ali, por isso que... Que deu ruim Ok Vou voltar lá rapidão Bom que a gente tem essa forma aqui de... De... Correria Então, a gente chega lá rapidão Velhos, e desculpa aí a gameplay criminosa Mas é que eu tô aprendendo mesmo Jogar de tanque Então eu tenho que começar a apogar essas... Essas... DGzinha mais baixa Ah, o xamanzinho tomou o fear a luta inteira, mano Aí ele morreu Aí, de morrer Deu ruim Aí deu ruim Aí eu morri ali, tá na frente também Então foi erro meu, erro dele Erro nosso Ah, o... Caralho, velho Xamanzinho, aí não, velho Aí não, né, velho Eu falei, guys, anda comigo Que eu sou tanque, mano Eu tenho que chefiar essa porra I think 194 level might be too low to tank mate Não é, mano Não é, não é, não é, não é Não é Eu consigo tancar Vamos ver Se os caras não quitar Ok Mas eu acho que 194 não é low pra fazer isso aqui, velho É só questão de fazer o bagulho certo, tá ligado? Passa no meio aqui Beleza Chique do chique Vamos ver se alguém vai agrar Obviamente Já vai agrar as duas Obviamente Vou usar ela É só andar com o pai, velho É só andar com o pai Que o que eu O guerreiro tá dando muito dano Os bichos viram nele, velho Pesado Ok 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 Vamos lá, gente Vai conseguir fazer isso aqui, mano É uma Mais dois Pelo amor de Deus, né Vou dar um ground Mais escudo Eu fico safe Eu quero ver Nessa parte agora Que eu vou Os bichos dão em rage, velho Eu nunca tanquei isso aqui Então Provavelmente Vai ser um show dos horrores Senhoras e senhores Aí, pô Se a gente conseguir dropar um item Nessa dungeon aqui Que melhorar nosso item level Já vai ser Dream do dream, hein, velho Só focar o boss Aqui Não tem Necessidade De Estressar com os bichos, não Beleza Tô atordoado Ok Eu acho que a gente consegue Lutar aqui dentro, mano Fudeu Dá um slow nos bichão Essa, essa parte aqui é triste, mano Cê é louco Cê fica tomando dano dos bichos A gente só Só chora Tadinho do shamanzinho Eu tô com um pouquinho de dó dele Porque ele tá meio que Ele tá meio que sofrendo Eu tô tomando muito damage Mas pelo menos Eu tô Agora eu tô mantendo o agro, velho Eu rompi Galera, tá deixando passar Uns negócios também Diferenciado Cara, o guerreirão tá Moendo Mano, eu tenho Behest, tá Não precisa Voltar Os caras tão voltando, velho BHzão voltou lá na Mana before boss Ok Bom, tamo com 19 minutos É matar esse boss aqui Aí depois tem aquela Parte chata daquele boss Nossa, essa dungeon Não, eu tô confundindo as duas Eu acho Acho que o BHzão Chega aqui rapidão O shamanzinho já recuperou A mana dele ali E guys É isso, mano Venham participar Da nossa guild Quem vier pro área 52 Se você não quiser mudar De servidor Por favor A intenção Não é Não é fazer com que vocês Saiam de servidores brasileiros Mas é como eu tô jogando aqui A rapaziada pediu Pra A rapaziada pediu Pra gente poder fazer um Bem bolado, né Então eu tô fazendo Uma embolada aí Pra nós, tá Eu posso guardar O convoque também Pra hora que o bagulho Fica doideira, né Porque no convoque Eu acabo que eu dou Uma curada em mim mesmo Boa Fizeram a mecânica Ah, mano Os caras evaporaram Esse boss aqui, irmão Não tem nem o que falar Esse bichão Que o cara Capturou aqui também Ele dá um dano Lascado Tem um cara Nessa DG Nessa PT aqui Que ele é BR, mano O Priste Eu acho que é do Azarlon Ele é BRzão Vamos tentar fazer o bicho Só o bicho Tenta fazer só o bicho Ah, a galera Não pegou firme No DPS Acho que não Não vai dar, não Ele vai se curar Oh, não Vai, galera Ah, mano Vamos lá, galera Vamos arregaçar Essa porra Porque aqui, velho Se a galera tiver Um DPS muito alto A gente consegue Arregaçar esse bicho Aqui Antes dele fazer Qualquer coisa Nem como ele se curou Olha lá Não, 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 não Ai, se time É isso Caralho Eu achei que Nossa, 93% Oh, que bur... Aí é burrice, hein Aí é inexperiência de tanque, mano Matar esse bicho aqui rapidão Aí você tem que saber os pull Que você vai fazer Pra poder Calcular certinho Eu vou falar aqui pros caras Sorry I'm learning to tank Vou, vou, vou Não consigo pegar Peguei Sorry, guys I'm learning how to tank Falei aqui que eu tô aprendendo como tankar, mano Porque realmente eu não sei como é que faz isso, não Aí, por exemplo É bom você explicar isso pra turma, sabe É bom você explicar Ah, o cara falou que eu preciso fazer mais mítica zero O cara falou que eu preciso fazer mais mítica zero Talvez, talvez Talvez não, certeza, né Será que isso aqui vai dar porcentagem? 93% Esses bichos não contam? Ok Ok Caralho, que vergonha, mano Ah, é ruim Ali não dava porcentagem Tinha que ver qual pull que eu tinha que fazer aqui fora Pra poder Rolar Nossa, mas dá muita vergonha, véi Você fazer os bagulhos e não saber fazer, mano Não, mas aí eu preciso do Xamã comigo Mas eu preciso fazer mítica, velho Eu preciso dar a cara a tapa Se eu não der a cara a tapa Eu não vou aprender E se eu não aprender Tá vendo? Por exemplo A gente não pode ficar com medo De tomar esses esporros Em coisa Porque se a gente fizer cagada O máximo que vai acontecer É o cara que tá da dungeon, né Aí se o cara não quitar da dungeon Você vai terminar E tudo que eu fiz de errado aqui Eu vou pra próxima Que eu vou fazer nesse lugar Eu vou ter um pouco mais de experiência Então Fica aí o esquema Caralho, agora Agora foi calculado, hein Agora foi calculated Vamos abrir nosso loot ali Ver o que vem Pelo menos a gente garantiu A míticazinha mais 2 na semana Mas eu vou fazer uma mítica 4, cara Eu vou fazer uma mítica 4 Essa semana Quero nem saber Vamos ver o que vai virar Nossa pedra E a gente faz também A intenção é fazer com a guild, né, mano Porque a guild Querendo ou não A gente vai trocando ideia No discord E vai ser mais fácil, né Pra eu aprender a tankar Fora isso Fora o show de horrores Se alguém aí tiver Algumas dicas pra mim Jogar de tank E tal Mas fala com carinho Por favor Não fala que eu sou horrível Porque eu sei que eu sou horrível De tank Mas fala Tipo, Ruli Você poderia Fazer tal coisa Seria melhor Ruli Você poderia ver uns tutorial No youtube Pelo amor de deus Não é possível Que você tanca desse jeito É Pra você ver Por enquanto O que acontece Quando a gente coloca Um farmador Um personagem que a gente usa Pra farmar Pra poder tentar melhorar Os item level dele Os cara podia Mandar a generosidade Aqui Dar um item pra nós, né, mano Aí Peguei o que? Lembrança Thanks guys Mandar um thanks guys Aqui pra eles É Lembrança Do titã sombrio Que beleza É Não precisava Precisava de um item Pra ficar mais forte E o que que virou Nossa pedra? Uma brumas 5 Aí, ó Rapaziada A gente pode fazer em live Essa brumas 5 Aqui, hein, mano Brumas é gostosinho De fazer Né Aproveitando que eu sou ardendo E tal Mas, mano Esse vídeo aqui É um vídeo que eu queria fazer Uma mítica E queria falar pra vocês A respeito da guild Que agora a gente tem Guild no área 52 Eu vou fechar o vídeo aqui Vou editar ele rapidão E vou lá farmar uns couro Pra poder continuar aqui Farmando grana, mano Já estamos com 350k Mais 50kzinho Praticamente A gente já vai ter Dois WoW Tokens Na conta, mano Dois WoW Tokens Então Pra vocês verem Que é possível fazer grana É só a gente dar uma esforçada Um pouquinho, né E do mesmo jeito Que eu tô aprendendo A fazer grana Eu tenho certeza Que eu consigo aprender A tancar também, velho Então esse é o objetivo Nosso agora Aprender a tancar as míticas E aprender A fazer mais grana Beleza? Beijo pra todo mundo A gente se vê no próximo vídeo E não esquece de aplicar Na guild aí Malditos Peaky Blinders Tamo junto, boys É nóis